Tatuzão chega na futura estação, na área franco do metrô, na expansão da linha 2 verde, de Vela Prudente até a Penha. Vamos falar sobre isso aqui no canal. Fala pessoal, tudo bom? Eu sou Renato Lobo, você está no Via Trollibus, um canal especializado em mobilidade urbana e transporte coletivo. Pedindo perdão pela minha voz, eu estou um pouco gripado e por isso eu estou com essa voz diferente e ruca. Pessoal, o tatuzão da linha 2 verde, o Cora Coralina, chegou à futura estação, na área franco, completando mais uma etapa de construção de túneis na expansão da linha 2 verde, de Vela Prudente até a Penha. Segundo o metrô, durante o percurso, a tuneladora Shield percorreu 1,6 quilômetros desde o início dos trabalhos no Complexo Rapadura, lembrando bem que em março essa tuneladora passou na futura estação Vila Formosa, só que esse início de escavação começou lá em novembro do ano passado no Complexo Rapadura. Até agora foram 141 mil metros cúbicos de terra escavados. Nesse trecho foram instalados 873 anéis de concreto para revestir as paredes do túnel, abrangendo as estações Vila Formosa e Anália Franco. No último ciclo de escavação, iniciado em maio no Proço Coxim, na região da Vila Formosa, foram cobertos 400 metros com instalação de 253 anéis. Esse evento não foi aberto para a imprensa, por isso que eu não estive lá, infelizmente, mas enfim, o metrô registrou algumas dessas informações, disponibilizou para a imprensa, então, dessa vez você não está me vendo na obra. Gostaria de ir? Claro que gostaria, mas enfim. E aí você está vendo, então, essas imagens disponibilizadas pelo metrô que mostra o tatuzão chegando em Anália Franco. A expectativa é que até o final do ano ou começo do ano que vem, esse tatuzão chegue até a região da estação Vila Prudente um pouco antes. Aí ele é desmontado, é remontado na Penha, volta escavando os túneis até de volta no Complexo Rapadura, completando os mais ou menos 8 quilômetros de extensão, da Vila Prudente até a Penha. Linha obra de metrô que vai mudar o padrão de deslocamento metroviário na Zona Leste de São Paulo. Já morri na Zona Leste, então vai ser uma expansão bastante interessante e importante para o passageiro. É isso, pessoal, essa informação que a gente traz hoje da obra de expansão da linha 2 verde. O que você está achando dos trabalhos? Está rápido ou está devagar? Qual é a sua percepção? Me conta aí nos comentários. E é isso, pessoal, vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço. A gente se vê no próximo vídeo.